Olá pessoal, este é o quinto vídeo da série Rádios de Galena. Neste vídeo eu vou apresentar uma bobina que se chama Wave Trap. É uma armadilha de ondas. Ela permite você sintonizar uma rádio que esteja um sinal muito forte. Você pode diminuir o sinal ou até anular o sinal da rádio forte. E ao mesmo tempo você pode reforçar o sinal de uma rádio que esteja muito fraca. Este é o esquema. Temos uma bobina com 25 voltas de fio 0,8 mm, enrolada em cima de uma bobina com 90 voltas de fio 0,4 mm. E a outra bobina de sintonia, temos uma bobina de 25 voltas de fio 0,8 mm, e do lado dela temos 90 voltas de fio 0,4 mm. E o resto é o rádio de galena normal. Para fazer as duas bobinas, vou usar dois tubos de PVC de 40 mm de diâmetro, 10 cm de altura. E o resto é o rádio que esteja muito fraca. O primeiro enrolamento da bobina está pronto. Agora eu vou passar a fita isolante em volta deste fio e enrolar a segunda bobina em cima dela. Aqui temos a bobina Wave Trap pronta. São 25 voltas de fio 0,8 mm, em cima de uma bobina de 90 voltas de fio 0,4 mm. Uma bobina em cima da outra. Aqui está a segunda bobina pronta. Na parte de cima temos 25 voltas de fio 0,8 mm. E embaixo 90 voltas de fio 0,4 mm. Aqui podemos ver o sinal entra pela antena, passa por uma bobina de 25 voltas da Wave Trap, passa por mais 25 voltas na bobina de sintonia e termina aqui no Terra, que é o ligamento do fio Terra. Aqui na frente do rádio eu tenho um capacitor de metal que faz a sintonia do rádio e um capacitor variável de plástico que sintoniza a bobina Wave Trap. E também tem uma chave que liga e desliga a bobina, para a gente ver a diferença que dá. Aqui está a bobina de sintonia, dois enrolamentos, 25 voltas de fio 0,8 mm, 90 voltas de fio 0,4 mm. E aqui a bobina Wave Trap tem 25 voltas de fio 0,8 mm em cima de uma bobina de 90 voltas de fio 0,4 mm. Aqui entra a antena, vai para a bobina, passa para a outra bobina e vai para o fio Terra. Aqui a frente do rádio tem a sintonia, o controle da Wave Trap e a chave liga e desliga. Aqui o circuito do Galena. O diodo de Germânio, o capacitor de filtro e o resistor. Aqui eu tenho sintonizado uma estação de sinal forte. Mexendo no controle da Wave Trap, o sinal vai aumentar ainda mais e depois vai sumir. Aqui o sinal está bem alto. Agora eu vou tirar a estação do ar. Aí sumiu a estação. Você pode sintonizar que não tem mais. Aí você pode, se tiver uma estação muito fraquinha do lado, você pode sintonizar ela. desligar a chave. Aqui está a estação. Liga a chave. Some. Aqui tem outra estação com som muito alto. E aí soma a estação. Dá de pegar a estação que está do lado. Aqui temos a rádio educativa de Curitiba. Quase não dá para ouvir a rádio. Ligando a bobina, a rádio aparece. Aqui sintonizando a rádio banda B, 550 kHz de Curitiba. Ligando a bobina Wave Trap e sintonizando aqui. Aumenta bastante o sinal aqui. Desligando. Ligando. Ligando. Aqui do lado tem a rádio difusora de Curitiba. Ligando. Ligando. Desligando a bobina Ligando Aqui está a rádio Cidade de Curitiba Desligando a bobina Desligando a bobina Dá para pegar a estação que está do lado A estação que é mais forte Sem a bobina Wave Trap Não podemos ouvir a rádio Cidade Bicicletaria Cultural Aqui nas estações fortes Eu consigo colocar uma estação Em cima da outra A mais livre de todas O mito de Lilith representa as mulheres E ela quer que mande um abraço Aqui para a irmã Neto Minha querida Glória a Deus A irmã Zila Também mandou aqui A da lua negra A sombra do inconsciente Ao mistério Ao poder Com a força de uma tempestade Nasce a Lilith Bebidas Loja virtual Especializada em vinhos Que Deus abençoe A irmã Marisete Estamos nessa manhã Com o Senhor Daquilo que Ele continua E continuará fazendo Em nossas vidas Enquanto estivermos aqui Nessa terra E Os testemunhos são grandes Eu quero testemunhar aqui Sobre a vida do meu O Espaço Energia da Coppel É mais que um museu E agora você pode nos visitar Sem sair de casa Embarque no nosso tour virtual E faça uma viagem interativa Pela história E o futuro da energia Educação Arte E sustentabilidade Se encontram aqui Acesse coppel.com E E E E E E E Vamos lá. Vamos lá.